Muitos jogos te dão uma boa liberdade de explorar o mapa e fuçar tudo que você quiser, porém tudo tem um limite e, óbvio que os mapas de jogo, todos possuem, a grande maioria né, possui um certo limite até onde você pode ir. Entretanto, alguns jogos tentam fazer algo criativo pra te expulsar ou te tirar do limite do mapa pra que fique algo um pouco natural. Alguns ignoram essa naturalidade e colocam algo engraçado ou algo meio troll, te dá uma castigada ali, porque você está tentando sair do mapa e você não pode cruzar esse limite. Hoje nós iremos falar desses jogos aqui, de jogos em que você é castigado quando você tenta sair do mapa de uma maneira um tanto criativa. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, seguir o nosso grupo de promos, é o primeiro link na descrição, no zap e no telegram, estamos lá. E vem comigo pro vídeo. No ano 2000 nós tivemos a sequência do Motocross Madness, vindo Motocross Madness 2, que é basicamente, em grosso modo, um jogo de corrida com vários modos de corrida, porém aqui focado em motos. Tinha cenários que você ia fazer manobra com as motos e tal, eram cenários mais montanhosos e etc. E tinha cenários em que você podia não seguir o curso completo ali que você tinha da corrida, você podia sair do mapa pelas adjacências. Era até um mapinha até grande, tipo, não tinha nada demais nos mapas, tá? Mas era um mapa que você podia sair e você andar por alguns segundos ali, até um minuto de distância, tinha bastante coisinha, bastante mato, pra falar a verdade. E você explorando cenários, você podia pular em montanhas altas, fazer manobras, chutar no ar, era bem da hora, mas quando você chegava no limite do mapa, o jogo era poucas conversas, o jogo era, ia na ignorância mesmo, cara. Tipo, ele não falava, ah, você está chegando no limite do mapa e tal, e te mandava voltar. Não, ele fazia isso aí, ó. Tem algo mais ignorante que isso? Eu acho que não, velho. O jogo não está nem aí, ele te ejeta com um barulhão, você toma um susto a primeira vez que isso acontece com você. Daí você é jogado pra longe demais, você é ejetado da moto, é bizarro. É muito engraçado também. Tá, o último que a gente falou é bem ignorante, como a forma que eles expulsam o jogador do mapa, porém a mesma empresa que desenvolveu o Motocross Madness, desenvolveu um jogo chamado Splashdown. Splashdown. Esse jogo era também um jogo de corrida, porém focado em uma corrida aquática, onde você corria com um jet ski. E os caras decidiram ser ignorante da mesma forma, porém aqui foi uma forma mais divertida que eles fizeram as coisas, dando um pouco mais de contexto, diferente do jogo da moto, que simplesmente era um estouro e te jogava pra longe, sabe? Aqui quando você se aproximava, um pouco longe do seu percurso natural que você deveria fazer, você era surpreendido por um kraken. Ele pegava e te afundava embaixo d'água, pra logo em seguida fazer isso. Cara, ele lança tão longe, o seu personagem sai quicando pelo mapa, que é algo extremamente engraçado. Era divertido você querer fazer isso só pra ver isso acontecer, sabe? Porque é um lançamento oblíquo muito insano. Pois é, a empresa desse jogo conseguiu fazer formas de você voltar pro seu curso normal do jogo, de forma bem criativa e um tanto ignorante. Aqui pelo menos teve um contexto melhor que o jogo da moto deles. Sem dúvida uma das formas mais assustadoras de espantar os jogadores da borda do mapa, é como Sea of Thieves faz. Sea of Thieves é um jogo de piratas, onde você pode explorar um mundo aberto, um mar cheio de ilhas, aventuras, tesouros pra você descobrir. Hoje o jogo tá muito mais interessante ainda que o seu próprio lançamento na época. É um jogo, inclusive, que foi muito divertido jogar com os meus amigos, e hoje deve estar mais divertido ainda de jogar. Mas no meio desse ator da exploração, é óbvio que você quer descobrir muito mais sobre esse mundão aí. E você quer começar a explorar os limites até onde o jogo vai te deixar ir. E o negócio fica bem assustador quando você começa a chegar na borda do mapa. Pois é, conforme você vai chegando, aos poucos a água vai se tornando vermelha. Vai ficando roxa, depois ela se torna um vermelho escuro. Tudo fica nublado, umas nuvens vermelhas tampam o sol ali em cima. E tudo fica num clima muito bizonho, parece, sei lá, o eclipse do Berserks, tá ligado? E como se não pastasse, né, esse aviso de mudança climática na sua cara, o jogo começa a quebrar o seu barco. Sim, você começa a ouvir estalos no barco e começa a entrar água no barco. Conforme mais você vai avançando, mais o seu barco vai quebrando. E eventualmente você vai encontrar um destino não muito legal, né? Você já sabe qual é. Então, é o primeiro aviso, o negócio fica todo dark, você fica, opa, tá esquisito. O segundo aviso é um estalão no barco, falando, ó, dá meia volta, senão já era, meu amigo. Você vai falecer aqui, você vai perder seu barco. E é isso que acontece. É, bem assustador e bem legal, por sinal, né? Spore também tem um limitador de onde você pode atingir o seu mapa. Só que o curioso é que o Spore, ele é basicamente um jogo que não tem limites. Como assim? Pois é, eu já falei de Spore várias vezes aqui no canal. Mas em resumo, é um jogo onde você vai evoluindo a sua espécie. Você começa no mar, na fase unicelular, e depois você vai por terra. Aí você evolui pra fase tribal, aí você vira cidade e tal. E depois você pode explorar a Via Láctea inteira ali, né? E tem vários sistemas solares, planetas diferentes. Você pode encontrar o sol, a terra, e terraformar planetas, enfim. Então, ou seja, o jogo não tem limite. Mas tem, ao mesmo tempo. Porque existe uma criatura que é chamada de monstro do mar. E ele aparece nas fases mais anteriores do jogo ali. Onde você ainda está naquela fase de evolução, na fase criatura. E depois você vai pra fase tribal, onde você já começa a formar uma civilização. Essa criatura aparece. Toda vez que você tenta ou voar, dependendo de como você customiza a sua espécie. Ou você nadar, e você for muito longe da costa. O jogo não deixa você explorar o planeta inteiro naquela fase do jogo. E você é devorado por essa criatura, que é impossível esquivar. A não ser que façam uns bugs ali. Que você consegue ver que existem várias que vão pulando pra te pegar. Não importa como. E que elas são bem grandes. Até você tá voando, elas te alcançam, tá? Então, é uma criatura muito bizarra. E além de ser uma espécie de limitador. De você não sair pra fora do mapa nas fases iniciais do jogo. Essa criatura é um tanto cercada de mistérios dentro do jogo. Porque ela, primeiro, que ela aparece em todos os planetas. Então, não faz sentido. Porque cada planeta tem uma evolução diferente. Era pra ser uma espécie diferente. Por que que essa espécie aparece em todos os planetas? E segundo, é que ela te devora no mar. Mas, nem na fase tribal, por exemplo. Ela te ajuda. Ela aparece, joga uns peixes pra você. E dá um tchauzinho e vai embora. Ora, é muito curioso o que acontece. Mas, essa criatura é bem icônica no jogo. Por limitar o jogador a nadar pra um outro continente. Ou pra um outro pedaço do mundo. Logo no começo do jogo ali. Um jogo que fez sucesso um tempo atrás foi o Valhai. Que é um jogo de sobrevivência. E também sandbox. Enfim, o jogo você pode jogar em terceira pessoa. Com alguns outros vikings. Lá, você precisa construir suas ferramentas. Construir abrigo básico. Que a gente tem na maioria dos jogos de sobrevivência. O legal é que aqui... A terra é meio que não é redonda. Na verdade, ela também não é no formato de pizza de catupiry. Ela é naquele formato como muitos acreditavam antes das explorações marítimas. Pois é. Se você navegar muito para a borda do jogo. Existe, na verdade, uma grande queda. Parece uma cachoeira gigante. Que simboliza como se fosse o fim do planeta. Ou a borda do planeta. E sim, quando você chega nessa borda. É bem difícil você chegar com um barco. O jogo até te dá uma resistência para você não cair ali facilmente. Mas se você for teimoso, você consegue. E você chegando nessa borda do planeta. Que não é uma parede de gelo, pelo menos. Você vai cair ali. E vai chamar a tela de game over. Você vai falecer. Porque você caiu da beirada do mundo. Aí que tá. O formato é de um disco. Já falei. Não é uma pizza. É um disco do Fábio Júnior. No máximo. E aí, isso aí acontece no Valheim. Fenomenal, né? E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele seu like para ajudar nós. Se inscrever no canal se você não é um inscrito ainda. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. E fui. E aíne se inscrever no canal. Obrigado.